De volta com o seu agora, pra desejar feliz aniversário pra Andréia do RH. Olha que linda! Parabéns pra você, minha amiga Andréia. E também o Samuel, da técnica, comemorando o aniversário. Vocês, trabalhadores da nossa TV em Tempo, muito obrigado, muito obrigado por parabenizar e estar com a gente com a nossa fraternização. Hoje de manhã já teve parabéns. E eu quero agradecer a você, nosso telespectador, que estão ligados no programa. A Vanessa, que acabou de mandar mensagem. O Luan, que acompanha o nosso trabalho todos os dias. A Daiane, o Adivaldo Fonseca e o Gleidson84. Obrigado pelo carinho de vocês. Vocês vão assistir agora a Conceição Sampaio, no Fala Amazonas. A gente se encontra amanhã no mesmo horário. Liga a tela 11 horas. Tchau, tchau!